Música Aumentar os seios e ficar como as famosas é o sonho da maioria das mulheres. Tanto que o país ocupa o segundo lugar no ranking de implantes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Música Segundo a Anvisa, aproximadamente 400 mil mulheres brasileiras tem próteses de silicone na mama. E a gente veio tentar descobrir porque as mulheres gostam tanto de investir na comissão de frente. Música É mais bonito, né? Para quem não tem peito, fica bem mais bonito. Eu não tenho, mas eu colocaria com certeza. Por quê? Porque eu acho que só valoriza a mulher. Valoriza bem mais. A gente vê isso diariamente. Eu já coloquei. Porque eu acho que valoriza mais. Fica mais bonito. Prefiro ver uma mulher que usa um decote do que uma mulher que não tenha decote e vive de bojo, sutiã cheia de espuma. E você? Você também colocaria? Com certeza. Quem não colocaria? Eu colocaria sim. Por quê? Ai, porque eu odeio usar sutiã. Então eu já ia ficar mais... Nossa, e fora que é, né? Um... Nossa, é outra coisa. Tá, que eu sei os fatos. São a preferência estética das mulheres. Mas será que é dos homens? O que mais te atrai quando você olha uma mulher? Os olhos. Os olhos. Eu gosto muito dos olhos. Os olhos dizem bastante coisas, né? Para a gente. O rosto dela. A cara dela em si. Os olhos. Muito bonitos também. O que mais te chama a atenção? Isso. Eu acho que são os olhos. O rosto e o traseiro. Os olhos. Ou a face e o rosto dela. Acho que é o que mais me atrai. É o que eu mais olharia. Depois você analisa o ré. Aí é o conjunto da obra. Quem tem pouco, quer mais. E quem tem o suficiente, não está contente com a aparência deles. Esses são os dois principais motivos que levam as mulheres a procurar um cirurgião plástico para colocar uma prótese de silicone. E quem vai tirar todas as dúvidas sobre este assunto é o doutor Leonardo Vitor. Doutor, recentemente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou que retirassem do mercado próteses de uma marca holandesa e outra francesa. Essas próteses, quando são rompidas, o que acontece? Qual é o prejuízo para o nosso organismo? Se houver a ruptura do implante, que é o que vem acontecendo com os implantes franceses e holandeses, porque o silicone é de baixa qualidade, então você ainda vai ter uma cápsula que o organismo desenvolveu para conter o extravasamento desse silicone. Agora, se você encontrar, em alguns casos, a ruptura das duas cápsulas, aí sim você vai poder perceber o extravasamento desse silicone para o tecido celular subcutâneo, para o tecido glandular mamário. Mas vale frisar, implantes de silicone de boa qualidade, feitos com silicone de grau médico, nenhum estudo apontou correlação com o câncer de mama. Esse caso na França é um caso isolado. Quem deseja colocar silicone, existe um site para consultar os profissionais cadastrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É o www.cirurgiaplástica.org.br. Antes de encerrar a entrevista, o médico faz um alerta para quem deseja fazer o implante. Às vezes, quer economizar um pouquinho aqui, economizar um pouquinho ali, você tem que pensar no investimento que você está fazendo a longo prazo. As próteses de ótima qualidade não custam muito mais do que outras de qualidade inferior. É uma economia que não vale a pena ser feita. A gente já está fazendo a minha própria 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 Tchau.